Olá, tudo bem? Eu sou a Catarina, mas vocês podem me tratar por Rina, já que é o nome do meu canal. Isto é um bocadinho estranho estar a falar para vocês, assim, então, diretamente, assim, para a câmara mesmo. É um bocadinho estranho, porque até à data só tenho publicado vídeos de mim a cantar, não a falar, e muito recentemente, por aí há três semanas, publiquem um vídeo divertido, um sketch, tipo um sketch, em que estava a falar com vocês, mas não concretamente a falar para vocês, sei que me entendi, não, sei que me entenderam, ok. Mas sim, foi um vídeo que eu tentei ser divertida, mas acho que não resultou, porque não teve lá muitas visualizações. Mas olha, é a vida. Hoje também vou tentar fazer um vídeo diferente daqueles que eu estou habituada a fazer. Basicamente vou-me armar em youtuber e vou fazer aqueles desafios que todo mundo gosta, não é? Eu adoro youtuber, adoro youtubers, no geral. Eu vejo mais youtubers americanos e britânicos, do que propriamente portugueses. Não, faço desculpa. Não sei se é da língua ou da personalidade deles que é tão diferente, mas sim, gosto mais de vê-los. Peço desculpa. Hoje vou tentar fazer um vídeo que seja divertido para vocês. Espero conseguir. Por isso hoje decidi criar uma rubrica, não uma rubrica, mas uma rubrica, que se chama Be of the Trend, que consiste em trazer desafios que já estiveram na moda, mas que agora passaram à história. E como eu tenho uma memória de peixe, sabem aquele peixe do... à procura do Nemo? Adore. É isso. Eu sou a Adore. Eu sou a Adore humana. Porque eu nem sequer, eu já não me lembro do que vi ontem. Dos vídeos que vi ontem. Não me lembro. Não vale a pena. Não pode a mim. Pronto. Como eu sou muito esquecida, eu só trouxe dois desafios para este vídeo. Já, eu sei. Estupidez da minha parte. Esquecimento da minha parte. Mas como sei que vocês têm memória de elefante, vão-me ajudar. Por favor. Por favor. Comentem aí no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter. ou no Instagram. Publicem em todas as minhas redes sociais. Comentem e digam-me que desafios gostavam de ver nesta rubrica que eu faço. Basicamente é isso. Basta porem o desafio. Eu vou tentar fazê-lo. Ah. Já me esquecia. Esses desafios requerem dois requisitos. Já. Requerem requisitos. Pois, claro. Que são. Devem estar fora de moda. Óbvio. E têm de ser baratinhos. Porque eu sou uma rapariga muito baratinha. Quer dizer. Quer dizer isso ou não? Isto não soa bem. Uma rapariga barata. E em inglês também não soa bem. Sheep girl. Não faz sentido nenhum. Ai. Dá a impressão de que sou uma rapariga dada. Mas não. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é. Eu adoro coisas baratas. E grátis. Quem é que não gosta? Mas eu adoro. Então... Já. Os desafios têm de ser baratos. E fora de moda. Agora chega de blá 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 blá. E... Vamos para o vídeo. O primeiro e penúltimo desafio é o do Shobby Bunny. Os ingredientes necessários para este desafio são... Marshmallows. Só. É só. Só marshmallows. Eu acho que o objetivo deste desafio é... Colocar o máximo de marshmallows dentro da boca. Sem os engolir. Tem que estar dentro da boca. E dizer audivelmente... As duas palavras. Shobby Bunny. Ora. Eu tenho aqui... Um saco. Como já mostrei. Um saco de marshmallows. Tem que entrar em uns... Não. Eu já contei. Tem uns 14. Tem 14 marshmallows. Eu não preciso mais. Sinceramente. Eu acho que nem sequer consigo meter 5 à boca. Portanto... A minha meta são... 5 marshmallows. Então vamos começar. Eu aproximei um bocadinho a câmera para vocês poderem ver melhor. Não sei se conseguem ver. Eu acho que sim. Também não preciso aproximar a minha cara assim. Mas sim. Pronto. Este é o primeiro. Vamos ver. Eu nunca fiz isto. Nunca treinei sequer. Portanto. Vamos ver. O que? Shobby Bunny. Shobby Bunny. Já estão quatro. Já vai mal. Vamos ao minha meta. Vou ver. Shobby Bunny. Eu espero que eu não estou a jogar o meu negócio. Shobby Bunny. São só isso? Não é gostoso? Não. São tão tão lindo! São só isso. Não é gostoso. Não é gostoso. Não é gostoso. Assim, eu meti oito à boca. Espera. Preciso umas... Eu meti oito à boca, mas... Não consegui dizer o oitavo, portanto... Horror. Portanto, foram sete. Tenho a boca tão doce. Portanto, foram sete. Os marshmallows que consegui, portanto... Eu tenho as mãos cheias de açúcar. Sim. Metade de 14, sete. Olha, onde é que vou? Consegui alcançar a minha data. Ainda mais. Portanto, já. Sete. Sete, né? Sete. O segundo e último desafio é o desafio da canela. Este foi um dos primeiros desafios que eu vi na internet, no YouTube. Poder não ter sido o primeiro, mas eu também só vejo youtubers propriamente ditos há coisa de 3, 4 anos. Portanto, já, foi um bocadinho. Estou um bocadinho atrasada. Curiosamente, o primeiro desafio de canela que eu vi foi de um youtuber português. Que foi o Kiko is Hot. Eu deixo o link na descrição para vocês reverem esse desafio. Eu, quando vi o vídeo dele e de outros mais, eu pensei, será que é assim tão mal? Será que não estão a dramatizar demais? Não sei. Vou descobrir agora. Portanto, os ingredientes para esta receita são... Um frasco de canela. Provavelmente não se vê muito bem porque... É assim, eu não tenho luzes XPTO. Eu só estou a usar candeeiros. Portanto, peço desculpa se não conseguirem ver. Eu posso aproximar, mas acho que ainda é pior. Melhor não. Portanto, o primeiro ingrediente é a canela. E o segundo é uma colher. Estou a brincar. Estou a brincar. Não. É óbvio que eu não vou usar uma colher... Não vou usar esta colher. Esta colher é muito grande. É assim... Eu sou maluca. Mas... Eu não sou maluca ao ponto de querer ter uma infecção pulmonar. Pois. Não. Não sou. Mas vou usar uma colher de sopa. Uma colher de sopa que eu acho que... Também é um bocadinho mau. Mas, enfim... Antes de colocar a canela na colher de sopa, eu queria vos mostrar só o meu chão. O meu chão está agora bastante protegido contra qualquer eventualidade que se possa passar aqui. Não sei. Não sei. Sei lá... A eventualidade de eu poder, sei lá... Cuspir. Projetar tudo para fora. Tudo que eu estou a sentir aqui dentro. Basicamente toda a canela. Portanto, pode se tornar um bocadinho nojento. Mas é vida. Não liguem às minhas crocs. Não liguem às minhas crocs. Portanto, isto é o meu chão. Vários sacos plásticos. Um saco enorme de lixo. E algumas folhas brancas. Só para o caso. Portanto... Já. É este o meu chão agora. Bom... Já viram o meu chão? Não conseguem ver? É o meu telemóvel. Mas ele está coberto por papel laberinto. Espero é que não esteja a tapar a camara. Mas eu acho que não. Estava a tapar a visão. Porque eu não estou a ver muito bem a minha cara. Mas... Acho que está tudo bem. Aproximei também um bocadinho para verem melhor. Portanto... A colher. Vou abrir. Cheira bem. É assim. Eu gosto muito de canela. Gosto de maçã com canela. Banana com canela. Chá de maçã com canela. Na aluteria é que eu não gosto de canela. Não. Na aluteria eu gosto dela sozinha. Sem nada. Sem laranja. Sem nada. Voltando à colher. Agora vou por aqui. Ui! Já caiu. Ainda bem que tem o chão todo prote... Prote... Protecionado. Protecionado. Protetor. Protege. Oh! Aconteceu aqui um acidente. Porque... Eu sou estúpida. E deixei cair a canela toda para o chão. Mas... Tudo bem. Porque o chão está... Descoberto. De sacos. Portanto, não está-se bem. Ora... Eu não sei se conseguem ver, mas... Isto está... Bem... Condimentado. Bem coberto. Eu agora... Desculpem. Eu sei que é uma indelicadeza, mas... Eu agora não vou poder falar, não é? Com vocês. Portanto... Vou tirar a boca cheia. Eu sei. E não se pode falar com a boca cheia, não é? Ok. Ora... Um... Dois... Três... Agora... Ahem... Ah, dei garras... Um... Ahem... Ahem... Oh my god Voltei Depois de ter ido para o lavatório lavar a boca e a língua Até nem estavam lá nos dentes, por acaso não Acho que cuspi bastante o suficiente para tirar o castanho da boca Mas ainda a seguir este vídeo vou lavar os dentes Por aí umas 50 mil vezes É assim, eu pensei que, sei lá, quando tivesse a canela na boca Pudesse-me chegar ao nariz e aí eu teria que projetar Mas não, a verdade é que... É que eu pus na boca, não é? Sustivo, sustivo Mantive um bocadinho na boca e depois comecei a mastigar É só quando vocês sentem a canela mesmo assim, entranhada nos dentes Tipo, toda cheia Vocês querem... Eu não sei como é que eu vi Mas... A canela em pó Vejo assim... Eu não sei se vocês viram, provavelmente não Porque... Mas... Mas sim, foi nesse momento que eu decidi deitar tudo para fora E... Eu devo dizer-vos que... O chão está uma bela porcaria Portanto... Este é o meu chão, atualmente A canela em pó que está nas folhas brancas foi devido ao facto De eu ter posto canela a mais na colher e de ter saído para fora Estão a ver... Ya... Mas... Como o chão está protegido... Ai não... Afinal também está no chão Oh... Não sei se conseguem ver... Ali mesmo... Entre as duas folhas... Ai... Pronto... Lá... Valeu ter que limpar Mas pronto... Vejam... A confusão que isto está... Os sacos... Já... Protegeram o chão... Mais ou menos... E... Está aqui... Muuuuita... Baba... Muito cuspo... Muita coisa... Não... Hum... Portanto... Ya... É este o estado do meu chão... Não façam isto... Não façam isto em casa... Não façam isto em casa... Lá fora podem... Não... Mas também não foi bom... Portanto... Ya... Pois... E agora chegámos ao final do vídeo... Tem sido uma experiência... Eu ia dizer interessante... Mas a verdade é que eu decidi... Filmar... Primeiro a introdução... E a conclusão... E só depois... Gravar os desafios... Hum... Porque... É assim... Eu tenho o pressentimento... De que não me vai correr bem... Porque... Estes desafios... Hum... Pronto... Eu vou dizer no passado... Mas na verdade... Eu estou no... Não... Eu não estou no futuro... Eu estou... Eu estou no presente... Mas vocês já estão no futuro... Porque já viram os desafios... Mas eu ainda não os fiz neste presente... Hum... Portanto... Já me confundi... Hum... Estes desafios... Envolviam... Que eu ficasse com a boca... Cheia de... Apenas cheia... Apenas cheia... Provavelmente... Eu... No futuro... Não é? Porque eu estou no presente... Hum... No futuro... Que é onde vocês estão... Eu devo ter vomitado tudo... Para o chão... Já... Se calhar foi isso que aconteceu... Não passa minimamente... Mas estou a prever... Mas... Vocês podem me dizer... Aí nos comentários... Espero que tenham gostado do vídeo... Hum... Se gostaram... Deem um like... Se não gostaram... Comentem... E digam... Que não gostaram... Hum... Subscrevam... Se quiserem... Subscrever... Ao meu canal... Hum... E mandem as vossas sugestões... De... Outros desafios... Eu não consigo... Arranjar outra palavra... Para desafios... Eu... Eu... Devo ter dito... Só neste... Desafios... Para aí... Umas 15 vezes... Mas vocês podem me dizer... Quantas vezes... É que eu disse... Essa palavra... Que eu não vou repetir... Mas sim... Mandem as vossas sugestões... Hum... De... De... Daquela palavra... Hum... Para eu fazer... Nesta rubrica... Mas atenção... Tem que ter dois requisitos... Lá está... Hum... Serem fora de moda... E serem baratinhas... Mas... Se vocês... Quiserem outro tipo de vídeos... E não gostarem de... De vídeos fora de moda... Hum... Podem... Mandar-me um comentário... Em todas as redes sociais... Que eu já lhe disse... E... Os links vão estar... Na descrição... E... Podem-me mandar... Qualquer tipo de vídeo... Que eu... Que eu faço... Desde... Que seja... Barato... Não é? Porque eu não tenho muito guito... Por isso... Ya... Hum... Hum... Acho que é tudo... Acho que disse tudo... Se gostarem... Deem um like... Hum... Subscrevam ao meu canal... Se quiserem... É grátis... Essas duas coisas são grátis... Portanto... Eu adoro coisas grátis... Ya... É isso... Hum... Eu ainda não tive a criatividade... De... Inventar... Uma... Conclusão... Um outro... Como dizem em inglês... Nem um intro... Portanto... Espero que tenham gostado do vídeo... E... Até breve...